E não vai me botar bater, eu sou Daniel Sardinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo Bom pessoal, eu estou aqui para vos falar e vos mostrar algumas verdades que o YouTube tem estado a ocultar para muita gente Dê-se um bocado da tela, se inscreva no canal, porque hoje vamos desmascarar aquilo que o YouTube tem vindo a disseminar Bom pessoal, como vocês sabem, na sexta-feira eu já tinha feito um vídeo a falar sobre o arquivo 13 E no mesmo eu falava sobre aquilo que a informação que o YouTube nos disponibilizou Principalmente sobre aquela que é praticamente a defesa dos direitos de autores Porque a verdade praticamente o arquivo 13 vem para fazer a defesa dos direitos autorais de forma mais alargada O YouTube nos diz que não vamos poder fazer vídeos a mostrar marcas, a mostrar qualquer coisa assim nos vídeos por causa do arquivo 13 E por isso ele prometeu sair da União Europeia se isso for avançado Mas a realidade é que o arquivo 13 é mais abrangente do que isso E ele está a olhar para aquilo que é os criadores de conteúdo que estão na internet, pode-se assim dizer Porque ele quer o proteger É isso que não quis entender porque o que o YouTube quer é na realidade continuar a ganhar dinheiro A partir dos criadores de conteúdo, a partir das músicas, a partir dos youtubers, a partir de todo mundo que faz conteúdo na internet O YouTube quer continuar a ganhar dinheiro O arquivo 13 está aí para dizer que não, na Europa isso não pode acontecer Porque lá na Europa são muito mais organizados que o resto do mundo E eles têm a noção e a ciência de que mais vale eles perderem o YouTube E poderem preservar os seus direitos autorais De músicas, de vídeos, de seja lá o que fosse Por isso é que o YouTube está a bater torto com o arquivo 13 A do YouTube, a Google, o Facebook, entre outros Então o arquivo 13 é a defesa ampla dos direitos autorais Eu tinha certeza que tinha pessoas a acreditar nisso Porque recentemente uma representante da Comissão Europeia O nome dela é Sofia Colares Alves Fez uma carta aberta aos youtubers a falar sobre isso Mas eu resolvi fazer pesquisas mais à frente Eu disponibilizei muitas das pesquisas lá no último vídeo que eu fiz Vou disponibilizar mais aqui para vocês terem um conhecimento mais abrangente Sobre o que é o arquivo 13 de verdade Mas aqui eu vou mostrar um bocado daquilo que foi a minha pesquisa Na realidade o arquivo 13 se chama Diretiva da União Europeia sobre os Direitos de Autor No mercado único digital Ela já havia sido aprovada por uma Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu Isso no dia 28 de junho de 2018 E dizer também que essa proposta já vem sendo apresentada desde 2016 Por isso é que no nome da diretiva no final veio um ano que é 2016 Mas afinal o que é propriamente o artigo 13 Vamos lá ler o que nos tem disponibilizado Lá diz o seguinte O artigo 13 exige que os sites que hospedem sobretudo conteúdo gerado por criadores Tomem medidas proporcionais e eficazes Para evitar a colocação não autorizada de conteúdos, dados ou textos Protegidos por direitos autorais Ou serem responsabilizados pelas ações dos seus utilizadores Voltando a explicar o que isso quer dizer Significa que tudo que tem direitos autorais Estamos a falar tudo porque Ali fala que é mercado único da internet Então significa que tudo Não importa se for música Não importa se for texto Não importa se for marca Vídeo Filme Tudo Tudo que tem direitos autorais Então as plataformas devem se responsabilizar Para que os seus utilizadores não possam compartilhar Sem a devida autorização Vamos pensar assim A internet hoje é um mundo onde todo mundo faz o que quiser Mas não é bem realidade Porque por exemplo Se for para vídeos ou dados Você não pode publicar por exemplo O filme dos julgadores todos Ou no Youtube Ou mesmo no Facebook Não tem como Os direitos de autores te travam aí E no Youtube existe uma coisa que poucos conhecem Principalmente os usuários Não falo propriamente dos Youtubers Mas falo os usuários Aqueles que estão mais aqui para assistir os vídeos Quem não conhece é o Content ID O Content ID não é nada mais do que um pequeno robô Que está aí para monitorar o teu vídeo Desde o princípio ao fim Para saber se lá não tem nada de ninguém no vídeo Mas é claro que ele não olha para fotos Não olha para texto Ele olha para músicas E para vídeos E até mesmo para filmes São esse tipo de coisas que o Content ID filtra Só o Content ID para os Youtubers Já é uma grande sismador de cabeça Com o arquivo 13 Acabou Não tem nada Praticamente o artigo 13 Remove a condição de mero condutor Que todo usuário de plataformas de internet Hoje tem Quando estamos a falar de mero condutor Significa que eu Que tenho essa t-shirt Se tirar uma foto com ele E postar Apenas estou a conduzir a marca Significa também que se eu passar aqui Uma fotografia de alguém Trecho de vídeo de alguém Qualquer coisa assim Também só estou a ser mero condutor Para tentar mostrar algo Como vocês sabem Não se faz dinheiro com React Até porque Metemos ali o vídeo E o Content ID É mesmo o próprio que retira a monetização Muitas vezes você provavelmente já ouviu a falar O Youtube me tirou a monetização do vídeo X Era o Content ID que estava a trabalhar ali Foi o Content ID que fez a limpeza Viu que aquele vídeo estava irregular E tirou a monetização É exatamente isso que o Content ID faz O que significa que todas as plataformas no mundo Deviam ter o Content ID E no meio dessa luta Muita gente só está a pensar que É o Youtube único Que quer lutar contra o artigo 13 Mas afinal não Afinal temos muita gente A plataforma da Google Com todas as suas plataformas e redes sociais Estão contra O Facebook A Digital New Activity A Copyright for Creativity O próprio Tim Barton Lee A pessoa que criou o WWW Também está contra isso A Wikimedia Que é a proprietária da Wikipédia Também está contra isso A Human Rights Watch Também está contra isso Os Repórter Sem Fronteiras Também estão contra isso Só para vocês terem noção Que o artigo 13 É um grande erro Que está a ser levado à frente Até o próprio escritório Do Alto Comissariado das Nações Unidas Para os Direitos Humanos Disse que o artigo 13 É incompatível com o Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis E Políticos De 1966 Dizendo que o artigo 13 Tira a liberdade de expressão Dos usuários E agora está a perceber Até que ponto As pessoas que estão a favor do artigo 13 Estão a tentar maquiar A verdadeira notícia Já estão a perceber E os que estão a favor Quem são? As maiores empresas de música Os maiores jornais Estão a falar mesmo de jornais físicos Este mesmo A televisão em si Europeia Está a favor do artigo 13 Entre os jornais Vamos encontrar lá quem? David Guetta O James Blunt E até o Paul McCartney E o mais engraçado É que o James Blunt E o Paul McCartney São ingleses E esse artigo 13 Não lhes afeta Porque o artigo 13 É para a União Europeia E a Inglaterra já não faz parte Da União Europeia Até um certo ponto É engraçado isso Mas na realidade Só são exatamente Aquelas pessoas Que se sentem lesadas Pela internet E que estão a favor Do artigo 13 As maiores empresas de música Fizeram um abaixo assinado Com mais de 30 mil artistas A assinarem a favor Do artigo 13 Até aí Você fala Uau Tanta gente Mas na realidade Já existe um abaixo assinado Contra o artigo 13 Que já vai a mais de 3 milhões e 500 De assinatura Eu vou deixar o link desse abaixo assinado Aqui embaixo Para vocês assinarem Porque querendo ou não É o fim da internet Acabou Já era Se vocês acham simplesmente O artigo 13 Avançar Acabou Esqueça Esqueça a internet Esqueça todos os mambo aí Vamos ficar mesmo só assim A se olhar nas caras E como eu já havia dito A representante da Comissão Europeia Em Portugal Escreveu uma carta Aberta para os youtubers E praticamente é o motivo Desse vídeo que eu vi fazer agora Porque eles estão a deturpar A verdadeira realidade Que é o artigo 13 O artigo 13 não vem proteger propriamente O artigo 13 vem é inibir Calar a boca de muita gente Só que muita gente também não sabe Do arquivo 12A Que é um arquivo que fala sobre Os eventos desportivos E com o arquivo 12A E o arquivo 13 juntos Ele proíbe para que Qualquer pessoa Que vá assistir um jogo Ou em um evento desportivo Qualquer fã ou adepto Está expressamente proibido De postar uma foto Ou fazer um vídeo Sobre o evento Para vocês verem Até que ponto As coisas estão acontecendo Lá na União Europeia A Inglaterra fez muito bem De deixar a União Europeia É a minha única Fez muito bem Bom pessoal esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa vez o vídeo é mesmo muito mais sério Do que a semana passada Porque nós precisamos de passar a informação Muita gente está a pensar que Os youtubers estão a fazer isso Porque vão perder emprego A partir de agora Vão vender bolinho Na praça do Kikoro Vão vendendo em Bondeiro Mas não O artigo 13 É o calar a boca De todo mundo O que a maioria das pessoas Não estão a dar conta É que Todos Todos Na internet Quando vão postar Alguma coisa São criadores De conteúdo Tanto aquele que posta As baboseiras dele No facebook Aquele que posta As baboseiras dele No twitter São criadores Estão a criar Algum conteúdo Para a internet Uns ganham Outros não Mas o artigo 13 Vem calar a boca Tanto para os que ganham Tanto para os que não ganham Simplesmente isso Você que está assistindo Não vai poder deixar Documentário Mas como ainda não foi aprovado Na totalidade Ainda há muita coisa Que nós podemos fazer Ainda podemos salvar A internet lá na Europa Podemos sim Então vamos continuar A falar do artigo 13 A fazer a baixa assinada Era muito bom Que a televisão Me chamasse Para ver falar Sobre o artigo 13 Com certeza seria Um tema muito interessante Para se falar No Viva a Tarde Mas eu sei que A própria televisão Está a favor Do artigo 13 Por isso eu sei Que isso não vai passar Nessas televisões Principalmente até Televisões Amoradas Que para ele Estão a cagar Para isso Para Sofia Colares Alves É assim Se não quer jogar Não deixe o papel Se não quer engomar Não liga o ferro Porque conosco é assim Ou é Ou não é Não esqueça de compartilhar É muito importante O vosso compartilhamento Para passar A mensagem Para frente Vou continuar A deixar Aí na descrição Mais sítios Para vocês Procurarem Mais informações Sobre o artigo 13 Nós não podemos deixar Que o artigo 13 Vá a frente Eu vos agradeço Por continuar A assistir os meus vídeos Muito obrigado Hoje E sempre Continue aqui Se inscreva Dá like E nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu basei Não esqueça de compartilhar Save your internet Adeus Adeus Adeu Adeus Adeus